Não, maio, junho, março, abril, fechar, abril, pula, não era abril, era bril, Nelson, Nede, África, Nelson, Minela, Bidela, coelho, páscoa, perna, passa, setembro, outubro, julho, agosto, contrabando, Paraguai, Paraguai, caraca, eu sei que o jogo é difícil, eu sei que o jogo é difícil, eu sei que você fica nervoso, mas pelo amor de Deus, né rapaziada, pelo amor, velho, rio, bicho, macaco, porra, aí morreu por galos, Ele morreu afogado, porra, e, porra, eu acho que não pegou direito o tico e o teco, Palhaço, lágrimas, triste, lágrimas, escorrendo no chão, quase, 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 picada, abelha, Formiga, vai, cadeira, sentar, pula, fino, grosso, Visão, óculos, um, dois, magro, corto, bonito, seio, Caraca, o programa ajudou no final, pera, vai, sujo, não, limpo, banheiro, Privada, cocô, xixi, outro, entendeu, sai daí, sai daí, não, não é isso, Gente, arruda, você literalmente borrou tudo, mas não é isso, Gente, arruda, o que que quer dizer essa palavra aí, conta pra mim, qual era a palavra, conta agora pra ela, qual era a palavra, cagado, É cagado, é uma tartaruga, isso é um programa de família, ai meu Deus do céu, vou te dizer, Olha pra, meu Deus, ela é professora, gente, eu não vi o assunto, eu juro, eu não vi, eu juro, Coitada, ela tinha uma pergunta balastro também, né, nós somos brasileiros, tamo junto, Deixa eu ver quanto é que tá o jogo do Fanari, 6x3, Bom dia, maestro, visitando a cidade mais fria do mundo, menos 71 graus Celsius, Iacutes, que é cutia, Caraca, velho, cidade mais fria do mundo, tamo junto, hein, Tamo junto, mano, bom passeio aí, mas cuidado com o frio, né, Alô, tia Marisa, nunca falaria isso, velho, o cara, cara, se esse cara tem sogra, ele se ferrou, velho, Ele, ele perdeu o jogo, mas ganhou piada, Poderia me dizer qual o seu controle que usa pra jogar F1? O de Playstation 2, mas eu recomendo o de Xbox, falaram que o de Xbox é mais fácil pra você controlar a aceleração, Peixe Eu não lembro nenhum, sei lá, pica Pica? Pica Pau Oita, mano, a galera tá nervosa lá, e aí, cara, os caras alastram, velho, Deu umas perguntas muito... Chimão Pumba Time Time Flamengo Bom Não, é a palavra boa Ai, desculpa, Missori, que bicha burra Ai, desculpa Ai, 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 meu Deus É... Nacionalidade Brasileiro Salve, Pocão Tudo bem? Ontem diz um poster com o filme Anjos da Lei em homenagem a você e o Liminha Quando der, dá uma olhadinha no Twitter que te marquei e te mandei por direct lá Quando for a jogar é só postar Tamo junto Os melhores policiais da Twitch Quem, Jesus Líquido Tamo junto, Claudinho Água Passa Velho Novo Fino Grosso Código Cofre Navio Navio? Ai, Titanic Passa O que que é um clipe? Conta pra mim Que que é um clipe? É um vídeo Não, eu sei Eu sei que é um vídeo Eu tô perguntando em que consiste Salve a boca da filha da Jota Um clipe de um cantor angolano que foi lá em Portugal Ah, como é o nome dele? Adikud Ah, como é? Adikud Adikud Ele é cantor angolano de hip hop Ficou maravilhoso Hip hop? Isso Canta aí É em português, eu não sei Falso Verdadeiro Infeliz Não Não pode, é radical Vai, 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 vai E a minha E agora? Barriga Estômago Dor Cólica Diarreia Pula Cara, esse cara bota umas palavras muito boas, velho Parabéns Limpo Sujo Sinônimo Não Como que é? Pula Pula Caiu Cai Levanta Bebida Despeja Na calça Olha, foi um bom raciocínio Chuva Sol Chuva, eu não entendi A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora Essa Eu duvido Messi Jogador País França Fala bem menina País Brasil Capital Japão Calma, calma, que as vezes a pessoa ta pensando ali no País Brasil Capital Japão Barbaridade Essa vai para a galeria Capital do País Deputados Políticos Outra Horizontal Brasília Jogel Ele Ela A Ela 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 Link do Elon Musk, hein, velho. Alô, Starlink do Elon Musk. O ping tá muito alto, velho. Galinha, Clara, Coroa, Cara, eu não tô entendendo o L não, coelho, coelho, páscoa, come, 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 ovo, banana, banana macaco, vermelha, banana vermelha. Coitado do cara que foi, que foi jogar com ovelha, o cara se fodeu, cara. Claro, Coroa, claro, Coroa e velho. Pula, 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 pula. Esse ovelha ovelha. Segundos. Posso, Antônio? Pode. Começando o jogo, palavra na tela, já. Passa. Passa. Lavar. Passar. Colocar. Roupa. Passa. Ai, gente. Ebolina, vai! Passa. Vestir. Passa. 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 Deu branco na peça. Nossa, não acertaram nenhuma. Marcelo. Apresentador. Sobrenome. Goulart. Ai, ai, ai. Goulart, goulart. Cleópatra. Rainha. Triângulo. Egito. Egito. Amoroso. Cara, esse programa deve ser muito difícil, cara. Esse programa deve ser muito difícil, velho. Esse é o programa que dá pra fazer na live, velho. Porque se não tem como o cara roubar, a gente manda só pra um cara as palavras, tá ligado? E, mano, não... Porra, Bumpeta. Porra, Bump. Acertou, né? Errou. Acertou, errou. Acertou, errou. Acertou, errou. Acertou, né? Acertou, né? Acertou, né? Acertou. Acertou, né? Alta. Bumpeta, você tá um vício, ó. Azeitou, né, Olívia. Inseto. Inseto. Mosca. Cosmento. Nossa senhora, até eu tô... Sapo. Rasteja. Cobra. Ô, Babi. Ah. Babi, vem cá. A primeira palavra era Einstein. É... Hospital. Paciente. Robert. Robert. Robert Einstein. O que é o irmão dele, né? É... Ah... Robert que é o irmão dele, né? Robert. Albert Einstein. Viado. Viado. Animal. Nome. É... Pula. Pula. Viadinho. Disney. Qual é o viadinho da Disney? O Mickey. Ah, é o Mickey. 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 Ai, Marcelo. Derivado do leite. Qual é? É ovo. Leite. Leite. Vaca. Derivado. Ovo. Ovo. E eu falei o quê? Coitado, a Marcela ainda estava lastrada. Beleza, gostei desse vídeo. Gostei desse vídeo. Gostei desse vídeo sim. Gostei.